Aí pessoal, 2019, dia 30 de julho, trabe na laranja, dá no chão, ó, foi uma semana que essas abeias tá aqui, ó, ó, morrendo, virando em volta, ó, esse é o famoso profenide, trocado o nome, mas no fundo é o regente. Agora, vocês pegam e tomam esse suco de laranja e esperam o câncer chegar, que as abeias não tá aguentando não, vai acabar, veneno comendo em cima, ser humano não quer nem saber, carca, veneno sem dó, ó, ó o chão do apiar, como é que tá, ó, embaixo das caixas, Ó, uma semana, hein, que tá aqui, aí, ó, tá acabando tudo, ó o chão das caixas, ó, ó, o apiar, ó, dá pra catar de punhado se quiser, olha aí, Isso aí é, é o suco de laranja que vocês vão tomar daqui uns dias, a beada não aguentou, vamos ver se o ser humano vai aguentar.